Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Que gostoso, hein? Chegou, chegou ela. Chegou a sexta-feira, hoje é dia 7 de janeiro de 2022. A partir de agora você vai interagir aqui junto conosco, tem a nossa linha, o nosso canal, que é o WhatsApp. Você participa através do 997824426, faz uma imagem, isso, envia aqui pra gente, os problemas aí da sua rua, do seu bairro, fiquem à vontade. Também vai compartilhando aqui o nosso programa, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então vamos lá, vamos pra frente, porque atrás está cheio de gente que hoje cestou. Bom, aliás, cestou, eu não poderia deixar de começar aqui o nosso programa, tem que fazer uma média aqui. Se eu não fazer uma média com essa pessoa que me acompanha, que me atura aí há anos, e aí como é que faz, né? Não entra em casa hoje, mas faça o cachorrinho entrar no que eu, se eu não lembrar e não citar ela aqui hoje. Hoje, dia 7, aniversário da minha excelentíssima esposa, né? Então parabéns aí pra você, dona Adil, né? Que você tenha muita saúde, né? E muitas realizações aí nos projetos, tá bom? Tá? Que Deus abençoe. Obrigado por você ser essa companheira, hein? Olha que declaração que eu fiz, né, produção? Depois dessa declaração, a audiência do jornal vai subir, né, Maestro? Bom, olha aí, vamos falar de boa ação então, isso, vamos falar de boa ação, já que hoje é dia de festa. Atenção, atenção, olha, uma ação bonita, né, da Polícia Militar, 19º Batalhão da Polícia Militar do interior aqui de São Paulo, em parceria com a empresa Patros Transportes, que realizaram, né, entregas aí de produtos, né, de alimentos, de higiene, arrecadados em Americana e municípios aqui da região. As doações totalizaram 3.100 quilos entre roupas, calçados, brinquedos, produtos de higiene pessoal e mantimentos. O material foi entregue na companhia Modern Logistics, logística integrada no aeroporto Viracopos, em Campinas, onde serão destinados aos afetados pelas recentes inundações e enchentes ocorridas no estado da Bahia. Para a Polícia Militar, ah, é uma emoção, é a palavra, essa é a palavra que define esse processo de, né, de gratidão também. É uma palavra de ordem, em agradecimento a todos que direta e indiretamente fizeram o processo acontecer. Então, parabéns aí para a Polícia Militar, para essa empresa também, a Patros, que fez essa ação social linda, maravilhosa! Tá aí, ó, você acompanhando aí as imagens, quanta coisa que foi arrecadado, né? Olha que coisa mais linda, parabéns aí para vocês, viu? Ações sociais aí ajudando o próximo, ajudando a quem precisa, essas famílias que foram afetadas lá na Bahia, né, gente? Aí, coisa bonita, né? Parabéns à Polícia Militar. O Ministério da Saúde autorizou nesta semana, aliás, foi na quarta-feira, aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 e 11 anos de idade, sem exigência da prescrição médica. O intervalo de aplicação das duas doses pediátricas será de oito semanas. E a imunização começa ainda em janeiro, é neste mês. No comunicado divulgado à imprensa, a pasta não fixou uma data específica para início da vacinação. A previsão será feita por faixa etária, de forma decrescente, com prioridade para crianças com comorbidades ou deficiências permanentes. A previsão é que 3 milhões e 700 mil de doses pediátricas da vacina da Pfizer cheguem ainda neste mês e as demais unidades até março, ao todo o governo estima em 20 milhões o número de crianças nessa faixa etária, né? Então, está aí, de 5 a 11 anos, as crianças agora sendo vacinadas contra a Covid-19. O assassinato do secretário de governo de Nova Odessa, Marco Antônio Barion, o conhecido, assim como era, russo, completou ontem, quinta-feira, um mês, um mês da sua morte e ainda sem prisões. O trabalho segue em sigilo e é comandado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais de Piracicaba. O político de 52 anos foi morto a tiros em frente a um conjunto de prédios no Jardim Marajoara, em Nova Odessa, quando saía para trabalhar. O departamento aguarda laudos periciais do celular de russo e de câmeras de segurança. A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da assessoria de imprensa, disse à reportagem que confia no trabalho da Polícia Civil e que certamente levará à breve elucidação do caso. Você vê aí nas imagens o momento que esse Uno branco, ele fecha o carro do ex-secretário russo e ele é atingido por vários disparos. Foi numa segunda-feira, no dia 7, dia 6, um mês completados ontem. Então, dia 6 de dezembro, correto? Dia 6 de dezembro, ali em Nova Odessa, nesse trevo. Olha aí, ele foi atingido com vários disparos e agora a polícia aguarda, está investigando esse caso. E a gente, por hoje é só. Está vendo? Compacto, rápido, informação direta e precisa para você. Quero agradecer pelo seu carinho, agradecer pela sua audiência. Compartilhem aqui o nosso programa, fiquem à vontade para você participar. Tem os casos, os problemas, aí pode enviar para a gente. É o jornal que mais gosta de acolher os problemas da cidade, né? Porque nós estamos aqui para se dedicar a você, a prestação de serviços para defender aí o povo barbarensa. Lembre-se, porque mexeu com você, mexeu comigo. Bom final de semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri